É o DJ Jirai, uai, que tipo de alunça? MC Frog, e ae Jirai, lançando mais uma novidade pra ela Antigamente na cavalgada eu não arrumava nada Agora é várias agro-patina sentada, braba pegando a fivela Sabe que o boiadeiro tem mel, bota, bota que eu te boto segurando o seu chapéu É festa de rodeia, lança a mim, cavalgada por uma família Isso é! Pura, 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 pula, 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 pula E ae Jiraia, lançando mais uma novidade pra ela Se tu tá com dinheiro, sinto o cheiro do mar Hoje o sol é puíra, e nós quebra o barrado Coloca a melhor roupa, que hoje eu te lasso O sol solta ligado E vem o vape, 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 vape E pro papo, 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 papo DJ Jirai Vou reclamar Ir com letra ou funk MCfrog E aegirai Passando mais uma novidade pra ela Antigamente na cavalgar deu no arroba Na área corre várias agravatinas Entrada no bóxi, 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 bóxi Ela sabe que o moeda tem péu Bota, bota, tó, tó, tó segurando o seu chapéu Segurando o seu chapéu É festa de rodeio e ela sabe cavalgar Pula, pula no seu magalaga e quica sem parar Pula, 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 quica sem parar Pula, pula no seu magalaga e quica sem parar E aí, gira, lançando mais uma Novidade pra ela só ligar Solta, bagulho tá avançando